Fala desempregada, tudo bem? Esse vídeo é pra você que pensa que pra você começar a tocar um negócio próprio, você precisa de dinheiro. É interessante, né? É porque a gente aprende que pra ter um negócio, a gente tem que ter uma empresa com, claro, a grande maioria, tem exceções. Mas a gente pensa que pra ter uma empresa, a gente precisa ter máquinas, produtos, equipamentos, funcionários, tudo mais. Beleza. Isso realmente é uma das possibilidades que a gente pode encontrar por aí. Só que se você tá pretendendo começar um negócio, se você já encontrou a sua paixão, ou ainda tá na procura de alguma atividade que possa remunerá-lo, independente de você ter emprego ou não, A dica é que você simplesmente indique pessoas que sabem fazer aquilo que você poderia fazer se, por exemplo, você tivesse dinheiro, se você tivesse produto, se você tivesse estrutura. Você pode começar apenas indicando empresas ou pessoas ou profissionais que possam desenvolver alguma atividade que, por algum motivo ou outro, você não sabe, não pode ou simplesmente não quer executar. E, em cima disso, você pode receber um comissionamento com base na sua indicação e, a partir daí, começar a montar a sua rede de parceiros. Porque você não precisa necessariamente, como eu falei, ter todo esse furdunço de coisas que a gente vê na TV, na grande mídia, uma grande empresa e tal. Você precisa apenas de parceiros, pessoas que possam resolver ou, pelo menos, amenizar um problema que você pode ter, ou então algum problema que as pessoas que já estão próximas a você podem ter. Então, comece aí, faça uma lista das possíveis coisas que você acha interessante começar a trabalhar e, a partir daí, dessa lista, você começa a pensar nos possíveis parceiros de negócios que você pode ter para que eles possam desenvolver esse trabalho para você. Em contrapartida, não tenha dúvida, é quase certo de que você vai ser remunerado por isso. E, a partir daí, é só você pegar e encontrar as pessoas que estão dispostas a pagar por esse trabalho. Beleza? Se você gostou desse vídeo, eu queria que você deixasse seu comentário aqui embaixo, que você curtisse. E, claro, como sempre, que você compartilhasse com seus amigos, tá? Você pode estar assinando o canal do Efeito Desempregado aqui embaixo do vídeo. E, claro, não esqueça de escrever para a gente sobre as suas dúvidas, as suas ideias, as suas sugestões, as suas opiniões. É um prazer sempre poder trocar ideias com uma pessoa como você, que aí estão sempre dispostas a fazer algum tipo de mudança aí no mundo, no nosso país. E, acredite, as coisas começam assim, as coisas começam de forma gradativa e, quando você menos esperar, você já vai estar muito longe de onde você está hoje. Eu sou o Rafael Freire e você está no Enfim Desempregado. Faça o que acontece. Faça o que acontece.